E aí? Tá gravando! E aí, vamos... Tá gravando! Tá gravando? Ah é? É! Falope! Vai, bota essa cosma maldita! Vamos lá, pessoal! Nesse capítulo Eu quero que vocês passem todo mundo! Ele lembrou um bicho! Ele parece uma gota de água gorda! Ele parece... Ai! Ele parece aquele Tipo o primeiro inimigo de RPG, sabe? Slime esse! Ah, tamo bem! Essa cara dele de safado! Eu vejo playboy todo dia! Sai, por favor! Tchau! Tchau! Ai! Olha ele dessa! Tô dando! Caralho! Ah, né? Subiu esse de meia... Olha a alcance dele! Ah! Eu pensei que era eu de novo! Eita! Terceira fase! É uma maneta de meia! Viiiixi! Ai! Que que é isso? Ai, tem que atirar pra cima! Ai! Nossa, é difícil de acertar ele! Essa forma! Caralho, eu pensei que era eu de novo! A gente já tinha um sentado! A gente já tinha um sentado! Tomei! Ah! Não é difícil desviar dele agora! É difícil ele ficar sentando! É! Ah! Chegamos perto! Vai! A gente consegue! Ah! Ah! Malchito! Ah! 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 Hã? Tu salvou o amigo? Me salve Caramba, esse aqui é... Salve ele, Daniel, porque na hora que você precisava ser salvo, ele vai ser salvado Legal que, tipo, tem várias Scratch morre junto Eu tava tipo... Sem perder vida. Você subestima o Juminani! Você nunca subestima uma bolha. É. Com nariz vermelhinho de palha. Falando nisso, em Zelda, em 1? Ok! Esse é lá... É legal de visualizar. Fala que tem aranha nas coisas... Será que aqui tem aranha? Eu nunca joguei esse jogo. Só pra vocês saberem, tá totalmente a cegas pra mim. Pra mim não tá tão a cegas, porque eu já vi bastante gente jogando. Porque ficou bem falando. Eu não vi game play disso. Ah, seu gordo. Seu gordo. Em dupla. E quem joga sozinho? Esse bicho que é mais difícil. Ele falou que é mais difícil. Ou talvez o bicho tenha menos HP. Acho que ele tá. Tem a menos HP. Ae! Olha como a gente é mestre, olha só. Eita, parece que a gente tá meio rápido demais já. Ele não tava tão rápido assim não, outra vez. Ah, mas essa velocidade aí. Ahn... Obrigado. Thank you. Vocês conseguem. Força. Força na peruca. Ae, acertei. Aeee! É o que eu falei. Quando precisar, Daniel. É ai que a gente encontra os amigos de vermelho. É. É só dar o dash quando ele estiver caindo. Ele não te acerta não. Mas é o desespero, menina. Tipo aqui, agora é só ficar na frente dele que ele não te acerta. Ahn... Ahn... Peraí. Ahn... Estão pegando os parados. Eee? Você precisa falar outra coisa aí. Tu pega os... Os pênis. Ahn... Eu não ia falar isso. Eu não sei que... Para de... Ahn... 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 Ai meu Deus. Ai. 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 Tchau, Daniel. Vai, Daniel. Carregue meu amizade. É com você mesmo, Daniel. Porque... Ahn... Ai, Daniel. Ai, Daniel. Ai, Daniel. Vai, Daniel. Ai, Daniel. Ai, Daniel. Ai, ai, ai. Ai, 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 Daniel. Ele vai ficar bravinho no começo, ele levanta a bermuda Vocês tem mó cara de... Então, quando atira tem mó cara de... Quer morrer tio, quer morrer Passa a grana aí tio, passa a grana aí Caramba Quer beber do meu leite aí? Eita, nois! Leite de homem Como você sabe que eles são homens? Pode não ser homens, não Pera que tem gente que tava desenhando coisa deles Pô, Deus Quando você fez isso? Ah, mas com essa cara de mal deles E eu não vejo nenhuma deita Que? É, ué São mulheres E eu não vejo Ae, ae, vamo lá, vamo lá Agora eu tô fazendo efeito Tô, eu nem vejo Ae, ae, ae Ae, ae 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 Troca aí, troca aí então, mano. Vem aqui mexer na minha teta pra você ir. Vai então aí, vai, vai. Porque o Daniel também não tem 4 e aí o Daniel fica te salvando. Eu escapei por 1 milímetro. Mano, eu escapei por 1 milímetro assim. Quase, quase. O Alope. Ó, dessa vez eu não perdi vida do Kongs. Que bom, né? Ixi, o Daniel tá ficando irritado. Vocês nunca viram o Daniel irritado, gente. Vocês vão ver agora. Mano, se eu não tirei, eu não deixei ele irritado com o Zelda. Imagina, mano. Porque ele já começou. Que bom, né? Que bom que ele não perdeu vida, né, Douglas? Que bom, né? Já começou. Gente, esse jogo aí vai acabar com a amizade. É que eu sou. Cala a boca, você. Cala a boca, cala a boca. Gente, permitiu falar. Vai acabar com a amizade, gente. Vai acabar com a amizade. Quantos anos que a gente se conhece, só deixar no jogo fazer isso. Cala a boca, cala a boca. Não. Por favor, pare. Não, estamos bem, estamos bem, estamos bem. Estamos bem melhor que antes. Quatro é bem. Descardo. Uh. O outro é bem mais difícil. Mas o outro ainda tá com dois. Bora, bora. Bora, bora Tem que pensar muito rápido aqui Olha só Alô, alô, tchau Daniel Sabe qual é a verdade? Daniel já falou assim Ah, vou tacar um foda-se Não vou somar ele não Morra Ae, bote aí Daniel Ae Daniel Daniel não aceita Você vai se trochanado Vai matar de sozinho Ae, 1 minuto e 43 É só dar dash no coisa Mas tem que pensar Eu não consigo pensar Eu não penso Você é o Dioguinho agora? Pronto, agora sem escapar Vamos pra penar Vamos tentar de novo Ae Pegar 5 moedinhas E o Dioguinho E a banda de jazz também Vamos convidar a banda de jazz Vixe, agora quero ver Agora quero ver Agora a gente aqueceu Toma um expert nesse jogo Como que pula? Ai sim Agora sim, agora esquecemos Como é que pula? Só basta um Dioguinho Não adianta Hoje vocês vão morrer todos Quero matar todas essas florzinhas Maldito, eu odeio essas flor roxas Olha o cogumelo Cogumelo Tomei 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 Vamos lá Vamos que vamos Essa flor Desgraçada Tomei Ae Eu sei que você já morreu Que tem vida Que tem vida Sai, batei Quase esqueci de fazer dash Meu Deus Ao! Ao! Essa novenzinha já tô vendo que vai atirar alguém, essa novenzinha. Ah, então é você que tá jogando isso, menina. Aê! Só o piruinha doente aí. Do mal. Você que já morreu. Ai, droga, agora eu morri. Vai, vai Daniel, continue. Continue com o nosso legado. Agora que ele vai ver, agora que ele vai ver. Eu que atrapalho o jogo, já vi, já. Eu que tô atrapalhando. O dele é só esperar você morrer pra terminar o jogo. Ele espera o irmão morrer pra vencer. Olha gente, 12 minutos ainda você já passou. Olha só, a gente tá melhorando esse jogo. O senhor cabeça de copo e o homem caneca. Tá tremendo. Tá tremendo. E temos 6 moedinhas agora. Vamos aqui no porco. Porkporion. Olha, ele é um vendedor, ele é um porco, porque ele é um porco capitalista. Não. Ok. Long range rebuild. Ah, ele é maior alcance, só que menos dano. Só que não precisa de mira. Bomba de fumaça. Você não vai receber... Ah, eu já gastei tudo. Ah, vai morrer. Você não vai receber dano durante uma corrida. O que que é isso? É um... Um tiro. Ah, um tiro mais forte, só que com pouca distância. Na verdade, o tiro inicial dá pra ganhar o jogo inteiro com ele, pelo menos. Então vamos pra isso. Você que sobe. Ou a coisa de longa distância... Eu vou mudando. Coisa de longa distância com menos dano. Isso é o mira automático. É, ou ir em mira automático. Ou a coisa de menor distância e maior dano. Eu sou uma pessoa que leva muito dano, então eu vou pegar com o maior negócio. Porque eu não arrisco. Eu sou ruim de jogo. Você sabe que tinha gente reclamando desse jogo? Que pelo fato de ele ser muito difícil, ele não é inclusivo. E aí tipo, as pessoas... Ah, mas... Qual a diferença do Shot O e Shot D? Como assim? Tem... Ah, a gente não destravou os Supers. Os Supers são importantes. Shot B é o botão B? Não. Você vai ver quando a gente fechar a próxima vez. Vamos lá. Oi, Tchou. O que é isso? Vocês dois querem voar num avião, como eu? Você não está... Nas plantas. O que é isso? X é... Atirar. É só um Y. Eu pensei que eu não via isso aqui. É só uma explosão. Que isso? Para você, você vai... Z é o Y ou o parry Ah... sei lá. Y. O que é isso? O que é isso? Pegou os controles do orgel? Não Porque agora vai ter paz de orgel Zeppelin Led Zeppelin Led Eita Mais um cheque pra nossa diversão Ha! Morri pro Ha Você morreu pra ironia dela Essa é o caso Eita! Ela explora os tremores Entende? O que é isso? Ela já tá na segunda fase Ai Ai Ufa! Thank you! Tranquilo! Ha! Vai! Ufa! Tava um mestre em reviver o outro Ah Tava menos isso né? É Que vão precisar né? Bem na hora Bem na hora que eu te salvo Nossa Eu tenho tipo trocentas fases Eu acho que a ovelha é uma delas Tô confiando Tô confiando assim Tô confiando assim Ha! Ha! Descrisou você não pegou! Ele pegou na volta Ah Esse aqui voltava pra ela Tô confiando Agora uma coisa Errou! Tá melhor, tá melhor Tá muito difícil de acertar Outros especiales Tem... Tem vários especiales Eu vou nisso também Vamo que vamo Ai Deixa pra lá Nunca mais vou incentivar Ai 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 Itai 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 Opa! Que brisa Oh oh Mas olha mais fácil gente Ai 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 Ih Olha que mosca Eh É É Tão chegando perto pelo menos Mas é a ultima fase mais chata Spoilers 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 Tch 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 Vocês morrem demais pro rá É um rá, né? Porque o humor sempre nos pega É o canal de humor, né? Esse aqui é o que? Claro, humor Ele nos mata de rir Se inscreva no canal Se inscreva no canal, dê um like Comente Mostre pros seus amiguinhos Pra sua mamãe não, porque a gente fala muito idiotice O pessoal vai começar A se inscrever, porque eu sou o único que leva Sério, as coisas não Opa! What the hell? Ah, é claro Eu virei o negócio, quando eu juntei 5 negocinhos Eu vi que ficou girando Aaaaaaaaaa Eu tô morrendo demais What the hell? Ai, ai Só porque eu fiquei encamado por ele Ele não gostou dessa forma antes Não Não Vai, vai, dá pra ir mais um Você acabou de assumir o gênero Se vocês morrerem muito rápido, tá pra... Iduz Então vamos morrer pra Iduz Vamo Confundi com você Eu acho que eu vou juntar aí Pegar esse pessoal, não vou lá não Acho que eu também É mais fácil de acertar Hehehe Você não Você não é pague para nós Droga, ia te salvar Iiiii, dá pra ir mais um Isso que dá para salvar os amigos É mais um, mas um Ah, salva não Parece que nem eu Eu me confundi com o Daniel, cara, mano. De novo, mano, me assustar. É que eu confundi com o Daniel. Eu ia falar, acho que eu sou o Daltonico, mas eu não sou nada. Vai ser a diferença entre azul e vermelho. Foi bonitíssimo mesmo. O seu é o vermelho, né? O seu é o cinza ali, né? Pode dar saldo de um bruto, né? Tá pouco pro meu especial. Sai, capeta. Sai, capeta! Eita, tá machão, hein? Isso, você se preocupa mais no especial do que comigo. Sim. Sempre. Você nunca mais vai me ver por causa disso. Tudo bem. Tudo bem. Olha o Daniel derrotando. Junta mais um aí, junta mais um, menino. Que isso? Esse é fácil de dizer. Essa é? Esse aqui. Agora. A jornada é meio chata. Ele tem alcance bom, né? É, não. Nosso episódio. Opa, já foi. Então, vamos ver nesse episódio mesmo. Nesse episódio mesmo. De não confundir no vermelho e azul. Logo quando eu ia falar isso. Não, desgraça. Ô demônio. Meu Deus. Meu Deus. Quem fala isso na TV? Meu Deus. Alguém fala isso. Na TV brasileira. Tudou que sair vilando aí, pessoal. Tem canal brasileiro que faz com aquele vídeo. Tem Capitão Nova. Porque senão somos os primeiros na TV brasileira. Na internet brasileira. Eu também. Ae, duplo especial. Trilhões de danos. Trilhões de danos agora. Ai, eu tava confundindo com você, droga. Como você consegue se confundir? Você vai pra cima, você não vai pra cima. Tiro de metralhadora de avião da 2ª Guerra Mundial. Ihhh, lá vem. Lá vem, meu amigo. Ô amigo. Tornado. E ai. Tarete de! Ba-Zu! Devia faltar pouco também. Não dá pra vencer, hein. Não dá nada. Ah, não. Ela veio se transformar! Huu. Fala, tá. E esses cara se transforme. Nãããão! Nãão. Nããão! Quattu! 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 Meu Deus. Que isso? Saudense! não tem senhor o zahley viu saltei isso que da salvar os amigos você ta voando mais rápido pra cima esse zt maldito ai eu já caio nisso pra sempre vai da pra vencer vai da pra vencer Aeeeee! Nós dois vencemos juntos finalmente! A gente levou o dano agora. Tudo bem. Aeeeee! Finalmente vencemos o Shepen juntos. Não, a gente venceu. Próximo! Sério. Não. Deve ser um que a gente venceu. Aeee! B! Olha só. Tô quase no A. Dos Opus talvez. Não, dos Opus não. Não sei. A maioria a gente venceu sozinho. Não foi sozinho. Se você não tivesse por lá... Eu só trabalho. Rio da Berg. Rio da Berg. Eu pensei que tava escrito um negócio no meu. Então, não passa o episódio, gente. Acho que vamos continuar. Fávoo! Creel. Creel. Fávoo! 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 Fávoo!